Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger Antes de fazer o que eu ia fazer, que eu sinceramente não lembro muito bem o que era Eu vou dar uma descansadinha Mas se eu não me engano Eu preciso agora O que eu preciso fazer? Eu não lembro Tá, eu salvei a... Não, é, tá, entendi Eu lutei contra aqueles bichos gigantescos E eles selaram a caverna Aí por isso que eu não posso ir pra lá agora no presente, né Tá, a lâmina é enferrujada, até agora nem encontrei nada Então, continuamos aí que ignorando É, agora então eu vou seguir pro futuro Então, continuamos aí Ok, vamos que vamos, pousar aqui direitinho, e vamos ver o que que eu posso fazer pela galera nesse momento né, que eu não sei realmente, se estivesse tão bem como você, tá, isso aqui já falou antes, o Lumicito, ainda não consegui achar esse Lumicito, tá, fazer pra ajudar o cara, ah tá, eu tenho que falar com o cara no Monte Esmeralda que tá, olha, se eu não me engano, eu vou ter que dar um voltão agora absurdo, que o que acontece, recentemente, o pessoal tinha falado, é, que um cara foi construir uma ponte, aí lá pra longe da Montanha Esmeralda né, e tipo, e eu tenho que dar uma olhada nele, ver como é que ele tá, ver se ele tá vivo, tá, ela mata, não mata, achei que mataria, só que o que acontece, no meio do caminho, se eu não me engano, vai ter o, o Lum que a gente enfrentou né, tanto no passado quanto no presente, digo, tanto na pré-história quanto no, no, na, idade das trevas, idade média, bem, já sabemos que já podemos passar por essa parte, isso aqui já é um grande avanço, mas, se eu não me engano, o que vai acontecer, eu vou falar com ele, ele vai tá dormindo ainda, aí eu vou ter que falar com alguém no vilarejo, pra saber como acordar ele, não sei, eu acho que não é isso não, vou dar inferno só pra infernizar a vida desses pássaros, e servir de exemplo pros outros pássaros, não ficarem em chance, ah ae ae que Ok, estou chegando já no final dessa parte Subi depois com muita montanha Agora acordo ele Precisa de algo ajudar você Eu ser seu amigo Estamos tentando achar um homem que veio aqui Para construir uma ponte Você não chegou a vê-lo Ou chegou Eu ver ele, ele construir a ponte sozinho Acabar, passar Aí ela falar com ele Deixar ela passar Porra Depois eu também, né Deixar ele se tocar antes, né De não ficar dormindo Na frente de uma ponte Opa Gostei da tria sonora desse lugar Muito boa Corajosos heróis, socorro Salva ele, tadinho Obrigado Eu termino a sobreviver com muito tempo Estou trabalhando muito nessa ponte Mas o trabalho toma muito de homem Parece que eu cresci um pouquinho E perdi meu ponto de apoio Se eu tivesse alguém com mais vigor Para me ajudar Nessa proporção Vai levar algum tempo Até eu terminar Poderoso Nu Perdinho Nu Você teve uma ideia de alguém Que pode ajudar? Me perdoe Mas isso pode ser mais cortês De sua parte Se eu puder perguntar Em meu favor Ah, cara Já que vai ser cortês Da minha parte Então eu vou fazer sim Corajoso Precisar de algo De você Eu sou seu amigo Temos uma pergunta a fazer Tu és capaz de ajudar A construção da ponte? Sim, eu vou tentar Eu queria ajudar Ok Esse assistente que você falou? Com certeza Não julgue livro pela capa Ele é bem forte Eu entendo Bem Vocês estão me dizendo Tudo bem Eu sou forte Ora Não perca tempo Primeira coisa a fazer Ok Eu quero ver isso pronto Né amigo Você não é tão ruim Afinal Não Eu não sou ruim Tudo bem Próximo a se fazer O que foi Nu Faminto Não posso me mexer Preciso comer Ah querido Isso é um problema Por favor Eu limporo Traga alguma comida Para esse pobre Nu Algo para comer Talvez aquele Adeon Possa nos ajudar Oh Você sabe onde conseguir Alguma comida? Magnífico Eu vou esperar aqui com ele Ah E lá vamos nós Descer mais Muita coisa De Montanha Pronto Finalmente Atavessei toda aquela área Gigantesca Que porra Já passei 50 mil vezes É Cara Nem lembro Qual que é A pessoa Ele está bem Então Que alívio Você deve vê-lo novamente Diga que Mandei um abraço Tá Então é só isso Tem a dizer Eu adoro construir coisa Ok Show de bola Ah eu vou ter que voltar Para a pré-história Mesmo Ah ele está com fome Você poderia entregar isso para ele? Sexta enfeitada Aquele camarada Está lá faz um tempão Não sei se minha comida Irá agradá-lo Mas espero que ele goste É Então é isso Agora Tem que ficar fazendo Esse serviço aqui Do Uber Mais Esculachado Da história Né cara Uber Eats no caso Ou Ah na real nem existe mais no Uber Eats Né Agora só iFood mesmo Uma coisa que É bizarra Que assim Muito Muito provavelmente Essa não vai ser a última vez Que eu vou subir essa montanha inteira Para fazer algo que É Que poderia ser feito em uma vez só Né cara Com menos Agora Mas saia ligarela Pô a Luca do nada Dá uns danos Dá uns danos Muito absurdos Muito bom Ok Agora vamos voltar Para ele E dar essa comida Que conseguimos Oh você trouxe sua comida Muito obrigado E aí Hum O gosto é bom Fico feliz que gostou A moradora que fez isso para você Oh Ela fez isso Me sinto forte agora Vou trabalhar duro novamente Posso pedir um favor 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 Que favor Estou faminto Não posso trabalhar Eu quero que ele traga comida Velho Monster Boa comida Muito tempo Coisa amarela e doce Gostei daquilo Tudo bem Continue trabalhando na ponte Ah Então ele já quer Que eu prepare A marmita dele Eu vou cuidar desse Tino Por favor Volta em conta antes Caraca Caraca moleque Ele super Ah não Entendi Ele comeu o suficiente Para ele conseguir Ter o mínimo de nutrientes Para poder falar Que ele gostava De um negócio Amarelo e doce Que tinha muito tempo Pronto Eu saí da montanha Só que ainda tenho Um gigantesco Percurso Para estar fazendo ainda Eu vou ter que Vou sair daqui Pegar a nave Ir para a pré-história Voltar para cá Ir na parte do sul Achar alguma coisa Que seja amarelo e doce Que com certeza É uma banana E essa foi a discrição Mais merda de banana Que eu já vi Na minha vida Mas Tudo bem Opa Lado errado Tá Vamos lá Aqui tem muita Banana Pelo visto Mas Não sei Qual dela Eu posso pegar Tem que dar uma boa explorada Tá Aqui não é Ali também Parece não ser Será que Alguém Eu acho Que eu entendi A merda Que eu estou fazendo Eu acho Que eu vou ter Que no vilarejo Primeiro Para falar Com o pessoal Que que deve ser Aí eles vão falar Tipo Ah é banana Aí eu vou falar Quem diria Quem diria Nunca eu esquecerei Nunca eu esquecerei Ta 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 Ah eu ainda não achei A lâmina enferrujada Para ele É É agora que eu acho que Acho que agora isso aqui Foi suficiente a pergunta Talvez Talvez Quando eu matar Alguns monstros Eu vou Ganhar Comida Porque eles também São amarelos Tá Não ganhei De nível Mas não ganhei Nenhum item Ah pera Olha Obtive banana doce Aquilo parece ser Bem delicioso Será que é a comida Que o Nu quer Cara Se não for Aí a gente vai rebocar Aquele Nu Na porrada Porque não é possível Agora é isso Vamos voltar Lá Para Idade média Subir uma montanha Desgraçada Para dar uma banana Para o Nu É isso Agora só falta Subir essa Montanha Desgraçadamente Gigantesca Para eu Cara Eu não sei Se tem mais coisa Para ser feita É Nessa área nova Né Que fizeram Para a versão De Nintendo DS Mas eu acredito Que não Então Pode ser Que seja Essa A última Talvez Nesse lugar Que eu vou conseguir O Lumisit Lumisit Que estavam pedindo lá E eu acho Que essa é E também tem o negócio Do metal enferrujado Acho que Tem um cara Que pede disso também Então Acredito eu Que Nessa área Que eu estou indo Agora É onde Todas essas Tramas Irão se Desaguar E serem Finalizadas Aí só vai me restar Uma coisa Para o jogo Que vai ser Ah Qual o nome? Esqueci Qual o nome Daquela parada? Ah O Black Homem O Pressário Negro E o Lavos E o Lavos Né Aí Finalmente chegamos No topo da montanha E agora Vamos entrar Nas cavernas Que vão Dar na ponte Que isso? Você traz comida? Claro Obrigado Essa é A deliciosa Banana Doce Agora eu posso trabalhar Espera aí Eu vou construir A ponte Finalmente Hein Cara Terminado Ah Finalmente A ponte está completa Vocês têm Uma profunda gratidão Pela ajuda Acho melhor voltar A vida Com certeza Todos estão preocupados Nós Vamos com você Nós Por que Que a gente foi Com eles Ah Você finalmente Voltou Devo dizer Que fiquei Preocupado Me perdoe Mas graças a esse pessoal Estou sem salvo E além do mais Conclui a ponte Ah Que maravilha É isso aí Obrigado por tudo Bravos heróis Ué Ah Você veio também O que houve? Estava só na montanha Mas Há pessoas aqui Então vim aqui Ah Bem Essa não é Vila humilde Mas Você é mais que Bem-vindo Aqui Estamos em dívida O que foi Cara Por que você está Dolento Ah Com licença Eu Adorei Sua comida Ah Obrigado Você finalmente Veio me ver Foi Você quer Viver Comigo Quero Sério Você é um Bons amigos Me siga Que bizarro Parece que ele Fez um novo amigo Que ótimo dia Para a vida Eu não sei Como te agradecer De verdade Mas espero que Isso seja o começo Não é grande coisa Porém Quero que você aceite Couro de lagarto Couro de lagarto Couro de lagarto Couro de lagarto Uou Isso aqui é bom demais Hein 3 de velocidade 3 de força Caraca Ah Então é isso Ué O que é isso O que está havendo O que é isso Cara Ah Heróis Obrigado Céu Por estar em vivos Acabei de chegar Da nova ponte Pensei que viria O que há Além das montanhas Bem Eu vi Uma enorme E misteriosa torre Não tinha nenhuma Alma por lá Mas eu senti Que havia Alma assustadora Dentro dela Me arrepiei Todo E então Vim correndo Para cá Ancião Uma torre Quer dizer O que quer dizer Ancião Você sabe Já algo Sobre isso A velha lenda Fala de uma torre Em que no cume Estão os ídolos celestes Que vigiam a nossa vida Os ídolos celestes São nossos guardiões Como vem Eles são Nossa esperança E protetores Da paz Se há alguma torre Próxima da vida Então essa Certamente É a que fala E se vocês sentirem Uma presença Impura lá Algo pode estar errado Ah Bravos Heróis Há algum problema Em live chegar Uma velha assustadora Torre Certo Acho que Bravos Heróis Não terão medo De coisas pequenas Como essa Meus agradecimentos Ficarei esperando Para ouvir o que houve Então é isso aí Mais uma coisa Pra fazer Agora O O Mora aqui Né Agora Tem uma loja O que que vem Na loja dele Nada Ah Uns itenzinho Mega Ether Ether Eterturbo Acho que Só aqui Vem de Eterturbo Não sei Mas legal Então É isso No próximo episódio Vou estar indo Investigar Essa torre E que apareceu Do nada Então até o próximo episódio É nóis Tchau